e aí sim mas também com vocês aqui é o Fala Rafa bem-vindos a mais um vídeo do canal o vídeo de hoje é o vídeo de uma casa submersa né no deserto submersa não subterrânea no deserto e essa construção eu fiz porque eu mais uma vez não sabia muito bem que construir e até tentei ver algumas ideias de vocês mas acabou que eu tava também sem ideia e daí eu resolvi construir essa casa porque é uma construção subterrânea que eu trouxe ou trouxe uma já há um tempo atrás né já com o jogo base e vocês podem ver aí no canal tem a playlist não sei se tem playlist mas tem playlist de casas com jogo base vocês podem ir lá e virem essa casa subterrânea que eu fiz nessa com jogo base tá na galeria inclusive da ordem eu acho que tava negócio ainda tá lá mas enfim construiu isso aqui no deserto com conteúdos livres mesmo espero que vocês gostem ela não é uma casa muito gigantesca assim ela tem uma vibe moderna uma vibe mais alegre assim né então é uma decoração diferente das outras construções que eu trouxe anteriormente tá então espero que vocês gostem eu fiz a parte de cima dela no final do vídeo tá então é uma parte assim bem diferenciada né que vocês provavelmente não viram ainda pelo menos eu espero que não tenham visto e é isso né você já deve ter visto na intro né que eu botei assim flash de como ficou no final mas eu espero que vocês gostem mesmo assim essa parte de cima eu gostei bastante de como ela ficou né meio curvada assim tudo mais tem uma caverninha então achei que ficou bem legal bem interessante essa essa proposta que eu fui fazendo aí em cima né e ainda divisão dos cômodos vocês estão vendo que essa minha segunda divisão de uma caverninha e como na verdade vocês não viram a primeira porque eu curtei do vídeo mas essa foi essa foi a que ficou né tem dois quartos então são dois quartos bem grandes um quarto para adolescente um quarto principal é da casa o principal é uma suíte no caso e tem um banheiro para casa e sala e cozinha e é isso aí né então temos dois banheiros dois quartos sala e cozinha basicamente assim a disposição de uma coisa muito legal essa casa aí eu tava tentando fazer um telhado é de vidro né mas eu não consegui por algum motivo então existe da ideia e resolvi fazer só nas partes laterais mesmo a iluminação tá a casa subterrânea que eu fiz na outra do outro vídeo né da outra vez ela tem algumas partes que são meio diferentes né acho que a disposição dos cômodos da outra casa é o contrário dessa eu não lembro quantas quantos quatro tem na outra casa eu não sei ou são dois ou são três tá mas tem essa pegada aí também eu tava pensando em construir outra casa de vidro né aqui para o canal que já tem uma casa de vidro também só como jogo base né que também tá na galeria da origem eu acho e eu tava pensando que fazer um outro tipo de casa de vidro vamos ver se eu consigo fazer né para apostar para vocês mas por enquanto é isso tá comecei a decoração da casa agora vocês vão ver que ela tá uma pegada mais alegrezinha assim né mais mais colorida e moderna mesmo tempo então é isso eu vou nos comentários do último vídeo que foi da casa familiar né que eu vi que vocês gostaram bastante eu fiquei bem feliz né eu pensei que vocês não iam gostar tanto assim os interessar tanto assim pelo vídeo mas que bom que vocês gostaram tá aí deixa eu ver aqui e vão e vão ferreira comecei a casa ficou linda parabéns é o lucas de boche comenta para mim fazer um shopping né então essa ideia do shopping é uma ideia que eu já tenho tido há um tempo né mas eu penso em todo o trabalho que eu vou ter mais uma hora esse shopping vai ter que sair não é mesmo então quem sabe eu não trago um shopping para vocês em breve tá mas obrigado pela sugestão e a suela em emilis comentou que adorou né os detalhes o detalhe do chuveiro externo e que ficou bem realista né e a casa tá bem grande e ela acho que a bem uns 10 anos ele nessa casa né quem olha assim e vem deve caber bem 10 mesmo né se você fizer uma revisão de fomos ali vai caber bastante sim mesmo é e ela também comentou que gostaria é muito de lotes comunitários né que poderia ser inspirado em um ótimo da vida real ou apenas uma reforma de cada lote que já existe no jogo né porque eu citei no jogo é a maioria dos lotes é são bem simples né ou já tá muito cansativo então é lotes comunitários eu trago para o canal de vez em quando né eu trouxe um ótimo comentário recentemente que foi o centro de artes e pode ser que eu trago uma praça aqui porque não também né nunca sei direito que fazer numa praça mas eu vou tentar tá eu juro que eu vou tentar te ver que mais é o canal ggqt é não lqt comentou que a casa está maravilhosa né que amou então eu fico feliz que você tem gostado a deixa eu ver aqui andrew guetierre acho que assim se fala desculpa se estiver falando errado é como também fazer uma casa é homies me sente então vou dar uma pesquisada no que seria essa casa para trazer aqui para o canal quem sabe né mas obrigada pela sugestão e um ser mel que comentou que essa casa ficou muito bonita e desculpa pelo nome né desculpa nada eu que não sei aparentemente então eu vou aprendendo aí né vai comentando que vou aprendendo chovei que mais a ser o lado gamer como sua casa ficou perfeita para uma família grande né e feliz e que as minhas casas tradicionais são incríveis então fique feliz que você gosta das construções do canal né deixa eu ver aqui o que mais a ana ataque comentou que a casa ficou linda sem dúvidas o que mais gostou né o que ela mais gostou foi a parte externa e que ela vai guardar ansiosa pela série desafios né que eu falei ai que ela é no meu canal e qual é o meu insta ela comentou então se você já não me segue no instagram e segue lá que é arroba game sims como é o nome aqui do canal mesmo tá então é só ir lá e procurar o que vocês vão achar tá bom e se você gostou desse vídeo tá gostando até aqui deixe seu like se inscreve no canal ativa o sino de notificações né pra sempre chegar vídeo você receber também e caso você queira ajudar o canal diretamente pode se tornar membro que está andando no botãozinho aqui embaixo ou no link na descrição tá bom deixa eu ver o que mais Natalia Servolo comentou que a casa ficou linda que ela gosta muito da ideia de uma alegor bem fechada né como trilhada de vidro porque dá um ar de estufa aconchegante mas ela acha que a casa familiar deveria ter um quarto de criança né que ficou faltando nessa casa que eu poderia fazer uma casa familiar em um quarto de criança e no lote menor normalmente ela gosta de jogar mais com lote 30x20 e deixa eu ver aqui e que ela tem preguiça né de esperar os fins andarem pela casa toda eu também prefiro jogar em casa com lote 30x20 eu acho até de construir melhor também que é um lote menor e tudo mais né mas o quarto de criança realmente ficou faltando eu não sou muito ligado em quarto de criança mas de qualquer forma fica aí o aprendizado nas próximas casas terão quarto de criança tá bom nessa casa inclusive tem um quarto de um adolescente não tem quarto de criança mas nas próximas casas eu vou tentar fazer quarto de criança tá porque eu não sou muito ligado nesses quartos de criança assim tudo mais né então eu faço mais quarto de adolescente porque é o quarto que eu já estou mais acostumado a viver então é basicamente isso mas nas próximas terão quarto de criança sim tá deixa eu ver aqui o comentário do Jackson a casa ficou linda pra mim fazer uma casa com quatro amigos um vampiro um alien e uma sereia e um humano né ele deu todas as especificações da casa e é uma construção suspeitosamente específica nessa que você sugeriu mas quem sabe né se muita gente pedir pode ser que role essa construção sim tá deixa eu ver aqui mais aqui a linha comentou que ela tá estudando muito né e por isso eu tô assumindo aqui do canal mas ela sempre tá vendo e deixando like né então eu fico feliz que vocês acompanham do canal né mesmo com toda correria e obrigado pelo comentário na de hoje e o último comentário foi da Sarah Fernandes ela comentou que amou a sala né sem a tv porque ela é acho que é sala de estar acho que ela gostou da sala de estar ela tá dizendo como esse sofá roxo e tudo mais que ela achou que combinou não sei se coloquei sofá roxo não me lembro mas enfim né eu não me lembro de muitas coisas que eu faço então é isso então obrigado pelos comentários de todos vocês comentaram no vídeo deixar o like compartilhar com os amigos que é muito importante compartilhar os vídeos do canal para que novas pessoas possam chegar aqui então enquanto eu li os comentários de vocês eu fiz a sala de tv fiz a cozinha fiz a parte ali de jantar né comecei fazendo agora o quarto já fiz também o banheiro principal e agora eu tô no quarto adolescente é um quarto bem rosa assim né bem girl então tem essa porta bem industrial que eu coloquei eu achei muito maneira coloquei também uma lareira nesse quarto acho que deu um toque diferenciado e eu também não queria deixar esse espaço vazio acabei colocando uma lareirinha aí coloquei uma cadeirinha ali para dar um charmezinho né e é basicamente essa parte do quarto coloquei também uma parte ali de pintura de maquiagem né e uma coisa que eu não coloquei nessa casa foi uma mesa de computador gente então caso vocês baixem essa casa que tá aqui na descrição do vídeo vocês botem uma mesa de computador aí tá bom porque eu acabei esquecendo real então se ficou desespero de computador eu sempre coloco ou alguma coisa no lugar dele né que dessa vez na casa foi a penteadeira de maquiagem então acabei esquecendo de pôr o computador aí nesta casa mas eu espero que vocês não me importem tanto tá coloquei também agora tô fazendo o quarto principal que é um quarto mais preto e branco assim mais sério né tudo mais e ele também tem um banheirinho aí do lado que não é nada muito assim ó meu deus que banheiro luxuoso é só um banheirinho moderno normal né como sempre então eu já vou fazer a parte externa que eu tô colocando a pia do banheiro e essa casa enquanto eu fazia ela me veio na memória é não sei não me veio nada na verdade então enquanto eu fazia essa parte da área externa eu fiz essa divisória uma espéciezinha coloquei essa divisória para dar uma intimidade assim mais para o local né eu ia colocar uma piscina mas acabou que eu achei que ia ficar não sei achei que não ia ficar legal ia combinar eu acabei colocando essa banheira um aí né fez um ambiente assim mesmo com um chiquetezinho com iluminação focada e tudo mais né eu coloquei também no sofá nos aí do lado vocês querem sentar e tudo mais então essa parte está perfeita para reunir os amigos sims não é de vocês e fazerem uma festinha e tudo mais coloquei também uma churrasqueira ali do outro lado tá dessa parte coloquei essas blusinhas de led e eu já estou sem assunto para esse vídeo mas eu espero que vocês estejam gostando dessa construção porque agora a gente vai para a parte externa e nessa parte externa eu fiz o que eu sempre faço né fiz essas muletinhas aí nessas partes de fora coloquei essas gradezinhas e eu não gravei tudo né porque ia ficar muito coisado então coloquei várias pedrinhas aí também para compor o ambiente assim né e eu estava em dúvida do que fazer aí nessa parte de trás né porque eu já fiz é um jardinzinho assim né já fiz também várias outras coisas mas dessa vez eu resolvi fazer um mini acampamento sim eu fiz um acampamento aí atrás né então cabe ainda mais sims nessa casa se vocês contarem as barracas né então acabei colocando aquele laguinho que veio no rumo à fama que eu não sabia bem onde ele estava então a gente teve que filtrar mas esse lago gente ele dá um leve bug no telhado da cozinha tá então quando vocês baixarem essa casa caso vocês baixem ele dá um leve bug assim no telhado da cozinha mas não interfere na jogabilidade de vocês não tá eu acho então fica aí o adendo para esse vídeo e o vídeo está chegando no final espero que vocês tenham gostado dele não se esqueça de se inscrever no canal deixe seu like até o próximo vídeo fiquem com o resto da construção tchau 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 tchau